Música Hag Sameya, Hag Pessah Sameya pra todos, Shabbat Shalom Estamos na festa de Pessah, é uma alegria, um privilégio estarmos aqui juntos É um Shabbat Shabbatão, né? Uma Alberta que está lembrando É um Shabbat tão especial, o Shabbat já é especial por si próprio E hoje nós temos o privilégio de ter, juntamente com o Shabbat, estarmos desfrutando da benção da festividade de Pessah Então, é uma alegria estarmos aqui, ontem tivemos uma linda festividade E antes de eu dar os meus recados aqui, que eu preciso compartilhar com vocês Não poderia deixar de agradecer a todos que se empenharam, que demonstraram o zelo, o carinho e o amor Para que nós pudéssemos celebrar a festa linda que ontem nós celebramos, né? Ontem foi o primeiro dia de Pessah E você não sabe, irmão, o trabalho que dá preparar essa festa Para que, ao você adentrar aqui dentro da congregação, da nossa casa Você tenha tudo preparado, com todo amor, com zelo, com carinho Então vai aqui a minha gratidão Primeiro a Deus, ao Eterno E segundo a vocês, por todo o zelo e todo o amor dispensado ao próximo Eu espero que a gente aprenda a servir ao Eterno Para honrar vocês por tudo que vocês têm feito, né? Eu me sinto indigno, às vezes, de estar liderando essa congregação Por ter pessoas tão especiais e maravilhosas Que se dedicam ao próximo Então aqui fica a minha gratidão de toda a liderança Por todo o amor e carinho E eu não quero aqui citar nomes Porque tantas pessoas trabalharam e talvez eu vou ser injusto Mas que o Eterno possa retribuir a vocês com infinitas bênçãos, tá? Ontem a festa... Você está com o seu celular aí, Flavinha? Ontem a do Roberto... Abre a mensagem do pastor para mim, Roberto, por favor Pode deixar do Robertinho Ontem a festividade foi muito linda Nós tivemos mais de 200 pessoas, né? 220 pessoas aqui na congregação Que adentraram dentro da casa Celebraram o peça Cumpriram o mandamento de comer o cordeiro pascal Cumpriram o mandamento de comer a matzá, que é o pão sem fermento Cumpriram o mandamento de comer ervas amargas A simplicidade, irmão, da festa E eu acho muito lindo isso dentro do nosso povo Do povo judeu Que nós trabalhamos de forma simples Não tem aquela... Eu estou vendo hoje as igrejas entrando num caminho de mudança Tão secular, tão presente para este mundo Que sempre quer mudança E a palavra do Eterno, ela sempre é simples, é verdadeira E ontem eu fiquei muito maravilhado com os visitantes Que saíram daqui nos agradecendo Tivemos muitos pastores, mais de 15 pastores aqui presentes E isso para nós é um motivo de muita alegria Eu falo que restauração já, né? Precisamos restaurar e voltar para a palavra do Eterno Então, eu queria ler um texto Com vocês que o pastor José Ernesto Reverendo José Ernesto É um amigo pessoal meu Ele era o ex-presidente Ele é o ex-presidente do Conselho de Igreja Evangélica aqui do Estado Na qual a Conheição faz parte Eu sou secretário dessa convenção, né? Dessa associação E o pastor Ernesto Escreveu uma mensagem agora pela manhã E eu queria ler para vocês essa mensagem Isso me dá uma inspiração muito grande, irmãos Que nós estamos no caminho certo De apoiar a comunidade evangélica Para que nós possamos voltar para o princípio da palavra, né? Eu tenho a plena consciência Que a comunidade evangélica Não vai voltar para o contexto que estamos E nem precisa Não precisa Eu falo que isso aqui Nós temos um chamado muito particular Mas eu sei que tem coisas que a comunidade de Exua Precisa retornar urgente E eu achei muito linda a mensagem que ele colocou É um pouquinho extensa, mas eu quero ler com vocês Olha que interessante Ele colocou agora de manhã Tira o coelhinho Ele estava aqui ontem no final Ele fez Estava junto aqui com os pastores Tira o coelhinho da minha Páscoa Confesso que tem muita coisa no dia de hoje No meio evangélico Que me assustam Uma delas são as nossas celebrações Que Deus gosta de festa, ninguém duvida Ele determinou ao seu povo várias festas Páscoa, pães asmos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos Que somadas dariam 20 dias de feriado por ano Sem contar o deslocamento até Jerusalém E a espera pelo pentecoste Vai quase 100 dias de festa Mas uma coisa me chama a atenção Nas celebrações do povo de Israel Eles, desde que Deus a instituiu Nunca mudaram uma vírgula nas festas Confesso que com minha mente pós-moderna Me dá uma certa angústia todo ano Usar as mesmas bolas de soprar As mesmas músicas E aqui ele faz uma comparação A mesma decoração de paredes As mesmas roupas A mesma comida Impressionante Nunca mudaram Nunca alteraram nada Na verdade, a preocupação deles, os judeus Era vigiar sempre Para que nada fosse mudado Sei que somos cristãos Do mundo novo Como uma cultura religiosa Que além de permissiva É altamente sincrética Pedir para celebrar Dois anos seguidos Uma festa de forma igual Já é um absurdo Quanto mais celebrar Durante séculos Uma festa da mesma maneira Tudo igualzinho Aos dos anos anteriores Isso é loucura Esse é o nosso problema Achamos que podemos mudar O que Deus estabeleceu Ou melhor Esse negócio de usar Sempre o mesmo cardápio Está por fora Nos dias de hoje E aí resolvemos Colocar no lugar do cordeiro Dos pães asmos Peito de peru E pão gourmet Recheado com pernil de porco No lugar das primícias Vai mesmo Uma saideira No lugar de pentecoste Serve um luau À beira do mar Com salada vegana Daí para celebrar A páscoa Com coelhinho Que coloca ovos de chocolate É mole Nada contra essa criatividade Nada contra A contextualização Mas aqui está o risco De mudar o que Deus instituiu Colocar o que Deus não quer É se alegrar Com algo que não traz alegria Talvez seja esse O grande erro Da igreja de hoje Achar que pode mudar Alterar Modificar o que Deus estabeleceu Querer dar uma melhorada Naquilo que Deus determinou Para que cumpríssemos Sem desvios É evidente que há muitas coisas Que podemos ajustar Adaptar Contextualizar Mas aquilo que Deus definiu Como base Isso não podemos mexer E não venha com essa história De que os costumes E a cultura de hoje Desiguais Sua alegria pura Partindo do coração E não da decoração Deus deve ficar triste Ao ver nossas igrejas Que o túmulo está vazio É um modismo Mas um ano atrás Mais ou menos E tinha lá uma congregação De um pastor amigo meu Que estava tudo escuro Aí lá no facebook Eu botei Nossa, a gente paga Uma energia alta E ainda falta energia Aí o irmão colocou Não, é porque a gente coloca Para fazer a adoração Olha o modismo Que as pessoas estão entrando A gente entra num cenário De que Os dias de hoje São mais importantes Do que Deus estabeleceu No princípio E nós estamos batalhando De fato Para que a comunidade de Yeshua Volte para os princípios Da palavra de Hashem Então, mais uma vez Eu agradeço A vocês Por todo o carinho e zelo Que vocês tiveram ontem Hoje, irmãos Nós não teremos A Rávidalá O serviço da tarde Às 18 horas Nós tivemos muito trabalho Ontem e hoje Pela manhã Então, hoje nós Especialmente Nós não teremos este dia Lembrar vocês Que hoje à tarde Após o pôr do sol É o segundo dia de peça No segundo dia de peça O que começa a fazer? A contagem para Shavut Então, a partir do pôr do sol De hoje Nós contamos um dia Até a chegada Da festa de Pentecoste De Shavuot Até chegar lá Nós contaremos 49 dias Para que no quinquagésimo dia Possamos celebrar Shavuot Pentecoste Então, começa a contagem Todos os dias Nós estamos Nas nossas orações Fazendo a contagem Do homem Homem é uma medida Dentro do conceito judaico Então, hoje Inicia a contagem Para a festa de peça De peça, não, desculpa De Shavuot E nós estaremos Preparando para isso Gostaria de lembrar vocês Do grupo de Whatsapp Da congregação Aqueles que quiserem Fazer parte do grupo De Whatsapp Precisa ser membro Da congregação Tá, irmãos? Porque ali a gente É mais assuntos internos Nosso Mas é importante Se você que é membro E queira participar Por favor Indique a mim O Roberto O irmão Alberto Para a gente incluir o seu nome Porque é uma forma Importante Que a gente tem De contactar você De forma imediata Então, algumas coisas Que a gente precisa Compartilhar das festividades Ou de oração Sempre nós estamos Colocando lá A lista de oração Se você quiser participar Por favor Fale conosco Para a gente Possa inserir Se você quiser Fazer parte Dessa comunidade Nós somos Uma casa aberta Como o Roberto Falou ontem Para todos os povos Por favor Dê a sua ficha De membro Pegue com a Dagmar Que está ali atrás Preencha o seu nome Atualize os seus dados Para que você Possa ser inserido No rol de membros Dessa casa Tá bom? O encerramento Do jejum de fermento Nós estamos No período De jejum de fermento Sem fermento Durante sete dias Vai encerrar, Jorge? No final do próximo Shabat Então quando nós fizermos A rávida lá Do próximo Shabat Encerra-se O ar-condicionado Tá ligado? Tá? Encerra Encerra o jejum de peça De fermento De rametes E nós poderemos Comer o pão com fermento Eu lembro, Fabinho Quando a gente estava Lá em Jerusalém Em Israel Quando a gente foi em peça Tivemos o privilégio De estar em peça Lá em Jerusalém Terminamos E vinha um monte de jovem Correndo para as pizzarias Eu quero rametes Eu quero rametes Fermento para a gente Ficar sete dias sem fermento É coisa simples, né? Para o judeu Que tem a cultura Muito forte do pão Todos os dias O rametes é algo gostoso Eu quero rametes Linda rametes Eles correndo atrás da pizzaria Para comer pão Massa com fermento Muito legal Achei bacana O jantar especial De sexta-feira Por que sexta-feira? Irmãos? Olha só Peça Ele tem dois momentos Que é muito especial O primeiro, o segundo E o último dia Nós estamos Nós celebramos ontem O primeiro dia O segundo dia Geralmente as congregações Fora de Jerusalém Celebra no segundo dia de peça Por quê? Antigamente No passado Quem anunciava O Rosh Hodesh O início do mês Ou proclamava Era a festividade Era a comunidade De Jerusalém De Jerusalém Então ela ia Para as demais tribos Do território de Israel E anunciava Que a data da festa Era aquela Então como demorava Você chegar um dia As outras comunidades Só celebravam A festividade No dia posterior Então peça Tem essa característica O segundo dia Se celebra Fora de Jerusalém Fora de Jerusalém E no último dia de peça Geralmente as famílias Voltam a fazer Um jantar festivo Bem mais simples Mais um jantar Onde come com a família O cordeiro Aí começa o pai Contar para o filho Sobre a festa Ensinar a mãe Então não deixa De fazer isso na sua casa Compre lá Uns 200 gramas de cordeiro Só para simbolizar Faça um jantar Dentro da sua casa Compartilhe com o seu filho Chame o seu vizinho Explique um pouquinho Da festa para ele Que eu tenho certeza Que o Eterno É de abençoá-lo Tá bom? E que o Eterno Nos abençoe Com o estudo dessa manhã Já são 11h10 Eu preciso terminar rápido Porque a gente tem a nossa saudar Hoje Hoje como é um dia especial de peça Eu não poderia deixar de Fazer a saudar Que é a ceia do Senhor A aliança que nós assumimos Com o nosso Messias Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em Êxodo capítulo 34 Lembrando para os nossos visitantes Deixa eu só explicar um pouquinho Nós, durante um ano Nós estudamos a Torá De forma completa E nós dividimos a cada Shabat A porção chamada de Parashah Então desde Bereshit Até o final do livro de Devarim Que é Deuteronômio Desde Gênesis Até Deuteronômio Nós dividimos em 54 porções Começamos em Gênesis E cada Shabat Nós estudamos uma porção Hoje estaríamos Se fôssemos De uma forma Cronológica Estaríamos na 28ª Parashah Se eu não me engano Depois eu esqueci Na 28ª Então como cai o Shabat Caiu no Shabat a festa de Peça Caiu nessa semana a festa de Peça Nós mudamos a ordem E vamos para uma Parashah especial Que é a Parashah de Êxodo capítulo 12 Êxodo capítulo 34 Lovítico capítulo 23 É lida durante a semana Porque esses textos falam Da festividade de Peça Então você pode ler na tua casa Êxodo capítulo 12 Que foi onde o pastor José leu aqui Shemoto capítulo 12 Mas eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 34 Nós vamos estudar um pouquinho Sobre a festa Nós vamos falar Da importância de estarmos Dentro de uma referência judaica Vamos falar da Da essência da festa de Peça Vamos falar também Por que que teve essa mudança Dentro do calendário cristão Para que a gente compreenda isso Um pouco melhor E você tem a base Até para você argumentar Para que você possa Compartilhar com as pessoas Mas assim Bem rápido Fazendo uma introdução Peça É celebrada Os grandes milagres Que o Eterno fez Tirando a nação de Israel Que era escrava do Egito E julgando os deuses do Egito Julgando O poder bélico de Faraó E ali Deus Através dos seus milagres Através das pragas Deus com o seu Com o seu braço forte E sua mão poderosa Liberta a nação de Israel Com grandes milagres Abrindo o mar vermelho Derrotando o exército de Faraó E tudo Todas as festividades Apontam para o Mashiach Quando nós visualizamos Que o sangue Foi passado Nos umbrais da porta Na parte superior da porta De imediato Nos reporta A Yeshua Hamashia Que é o nosso Cordeiro Pascal Que foi sacrificado por nós É através dessa graça Desse sangue derramado Que veste no altar Que nós Estamos aqui hoje Então tudo aponta O Messias Não tem como Eu falar da festividade Sem apontar o Mashiach O cristianismo Hoje tirou o passado Era como se eu Tivesse que contar A minha história A minha história E falasse assim Ah, o Francisco Foi gerado do nada O Francisco Casou com a Flávia Onde gerou um filho Aí veio o neto Aí veio o bisneto Minha história Não inicia comigo A minha história Inicia lá Nos meus Ascendentes Nos meus tataravós Nos meus bisavós Nos meus avós Que tiveram as lutas Que tiveram as dificuldades E eles lutaram Para que o meu pai Fosse gerado Para que sustentasse meu pai Para que eu pudesse ser gerado Ou seja A história de peça Ela não se resume Só em Yeshua E ela não termina Irmão, deixa eu falar uma coisa Que é difícil As pessoas engolirem A história de peça Não termina Na ressurreição de Yeshua Não termina Na ressurreição de Yeshua Por que que não termina? Porque a palavra fala Que ele é a primícia Dos que dormem Existe um plano De redenção Existe um plano De salvação Do eterno Para a humanidade Que ainda está incompleto Ele há de ser complementado Então pensa Nós estamos visualizando E vivenciando Dia após dia Por isso que As festas São sombras Das coisas futuras E ela aponta Para o Messias A realidade está nele Mas ainda Nós estamos Vivenciando Nós aguardamos O nosso machia Para retornar Para estabelecer O reino de Deus Nós aguardamos Todos nós Estamos aguardando Então o plano De redenção Ele ainda está Nas suas etapas Peça Ainda está Na sua etapa Lembra que nós Temos a taça Que nós estamos tomando Temos a esperança Ainda assim Como os patriarcas Estiveram lá Em Hebreus 11 De esperar De esperar uma pátria Celestial Todos nós Todos nós Estamos aguardando Por essa pátria Então êxodo 34 Do verso 1 a 28 Eu queria ler com vocês Este texto Que para mim É um dos mais lindos Da Bíblia No verso 5 e 6 Fala do nosso machia Tremendamente E é a frase Que está aqui No nosso Haron Hakodesh Que é a arca da aliança Aqui A arca sagrada Seria a tradução Mais correta Diz assim Êxodo 34 Então diz o Senhor A Moisés Lava as duas tábuas De pedra Como as primeiras E eu as escreverei Nelas As mesmas palavras Que estavam Nas primeiras tábuas Que tu quebraste Prepara-te para amanhã Para que subas Pela manhã Ao monte Sinai E ali Apresentes a mim No como do monte Ninguém suba contigo Moisés Ninguém apareça Em todo o monte Nem ovelha Nem gado Passem perto dele Então Moisés Lavrou duas tábuas De pedra Como as primeiras Levantou-se de madrugada E subiu ao monte Sinai Como o Senhor Lhe tinha ordenado Levando na mão As duas tábuas De pedra O Senhor Desceu numa nuvem E pondo-se a lia Junto a ele Proclamou o nome Do Senhor Passando o Senhor Perante Moisés É a mesma frase que está aqui É a mesma frase que está aqui Senhor, Senhor Deus misericordioso E compassivo Tardio em irace E grande em beneficência Em graça E verdade Que usa de beneficência Com milhares Que perdoa a iniquidade E a rebeldia E o pecado Contudo O culpado Não tem pelo inocente Castiga a iniquidade Dos pais Sobre os filhos E sobre os filhos Dos filhos Até a terceira E quarta geração Então Moisés Imediatamente Se prostrou E adorou Dizendo Senhor Se achei graça Os teus olhos Vá o Senhor No meio de nós Embora este seja Um povo obstinado Perdoa a iniquidade E o nosso pecado E toma-nos Por tua herança Então disse o Senhor Eu faço uma aliança contigo Farei diante De todo o povo Maravilhas Que nunca foram feitas Em toda a terra Nem em gente alguma Todo este povo Em cujo meio Estás Verás a obra do Senhor Porque coisa temível É o que farei contigo Guarda O que eu te ordeno hoje Moisés Lançarei fora De diante de ti Os amorreus Os cananeus Os eteus Os ferezeus Os eveus E os jebuseus Guarda-te De fazeres aliança Com moradores da terra Em que há de entrar Para que não se torne Amadira no meio de ti Os seus altares Porém derrubareis As suas colunas Quebrareis Os seus potes Sagrados Cortareis Não te inclinarás Diante de outros Deuses De outro Deus Pois o nome do Senhor Deus é zeloso Adonai zeloso Ele é Guarda-te Fazer aliança Com moradores da terra Pois quando se prostituírem Após seus deuses E santificarem a eles Sacrificarem a eles Eles te convidarão Para comerem Do seu sacrifício Não tomarás Mulheres das suas filhas Para os seus filhos Pois quando as suas filhas Se prostituírem Após os seus deuses Farão também O que os teus filhos Se prostituam Após seus deuses Não farás Para ti Deus de infundição A festa Dos pães sem fermento A festa de peça A festa de matizar Aguardarás Sete dias Comerás pães sem fermento Como te ordenei O tempo apontado No mês de Abib Porque foi no mês de Abib Que saísse do Egito Só até aí Lemos muito, né? Só até aqui Eu queria ler todos esses textos com você Porque esse é um dos textos Que é lido nessa semana de peça Porque E a pergunta que a gente precisa fazer Por que que aqui Que depois que os filhos de Israel Já tinham passado mais de 50 dias Que a nação de Israel Já tinha saído do Egito Por que que aqui Que os filhos de Israel Já tinham saído do Egito O Eterno Ao visualizar o pecado do bezerro de ouro E ao Moisés subir ao monte Sinai O Eterno Novamente fala sobre a festa de peça Por que que neste momento Depois Que a festa de peça Já tinha sido celebrada Que a nação de Israel Já tinha sido liberta Fiscamente do Egito Que a nação Que o mar vermelho Já tinha sido aberto Para que a nação de Israel Pudesse passar Que eles já estavam no deserto Que a Torá já tinha Moisés já tinha subido Para receber a Torá Que eles cometeram o pecado Do bezerro de ouro Deus novamente Lembra da nação de Israel Da festa de peça É uma pergunta Por que que vocês acham? Porque irmãos A resposta é muito simples Tudo que você visualiza na Bíblia Tem um sentido físico E tem um sentido espiritual por trás Tudo que Deus manifesta Você lembra que quando Moisés Está construindo o Mishkan Ele para construir algo no mundo físico Ele precisa visualizar no mundo espiritual Tudo que se manifesta espiritualmente Tudo que se manifesta espiritualmente No mundo físico É porque no mundo espiritual Já foi gerado Já foi gerado, Jorge As festas bíblicas Elas não aconteceram E não estão estabelecidas Simplesmente Porque Israel saiu do Mar Vermelho Que foi liberto do Egito Porque recebeu a Torá Porque ficou 40 anos no deserto Que nós celebramos Tucote As festas bíblicas Já estavam estabelecidas No coração de Hashem Desde o princípio da criação Eu mostrei para vocês Gênesis capítulo 1 verso 14 Quando Deus faz a separação E cria toda a constelação Vamos dizer assim Ele já estabelece ali os meses As estações Para determinar as festividades É lógico que Deus compreendia E sabia o que ia acontecer Com a nação de Israel Mas as festas bíblicas Elas primeiro foram geradas No mundo espiritual Então ela tem um sentido espiritual E ela tem um sentido físico O sentido básico E mais simples da festa da Páscoa É você achar que é só uma mudança De estado físico Deus sair de uma escravidão opressora De um tirano De um país De um rei Ou de um presidente E sair para uma outra terra Onde eu tenho mais liberdade Onde eu tenho mais tranquilidade Onde eu tenho liberdade De expressar minha opinião Onde eu posso trabalhar de uma forma melhor Posso cuidar da minha família melhor Essa é a forma mais simples De entender peça Aqui O eterno está falando novamente Para a nação de Israel Que tinha acabado de cometer O pecado de bezerro de ouro Que acima da libertação física Vem a libertação espiritual Não basta eu sair dos ídolos fisicamente Basta também sair espiritualmente do coração Não basta eu sair de um local Que está me oprimindo Basta também que isso saia do meu coração Então todo o aspecto que é gerado fisicamente Eu preciso gerar isso espiritualmente na minha vida Assim é com o sacrifício de Yeshua sobre nós Nós precisamos entender que Não é só um contexto de sair De uma convivência fora dos padrões bíblicos Mas no meu cotidiano No meu privado Nós precisamos aprender também a ser libertos E o ensinamento aqui de Êxodo 34 É que a libertação de peça Ela é diária Todos os dias, irmãos Estamos vivendo a libertação de peça Todos os dias Olha que interessante O que os rabinos falam Escrito judaico sobre peça Peça É a festa da libertação Ela celebra um evento histórico O êxodo dos israelitas do Egito É uma das incumbências A que este evento nos obriga É que em toda geração E em todos os dias O homem deve se ver Como se ele próprio Tivesse sido libertado do Egito naquele dia Ele próprio O significado é Que a liberdade Não foi conseguida De uma vez por todas Ela deve ser vigiada E guardada Constantemente A liberdade que Yeshua trouxe para mim E para você Ela não foi conquistada De uma vez por todas Ela precisa ser guardada E vigiada Constantemente A libertação Ela é diária Por isso que Yeshua diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Eu sempre falo aqui na congregação Yeshua teve um momento Que ele considerava os discípulos De uma forma como um servo Mas em um determinado momento Mas no final do seu ministério Ele já não chama os discípulos mais de servos Mas de amigos Porque uma mudança de comportamento Os discípulos tiveram Uma mudança de confiança Para o Messias Eles transmitiram Eles transmitiram Ou seja A libertação Ela é diária Para para olhar para si Olha para si Olha para si Eu vou imaginar aqui o Francisco O que o Francisco precisa melhorar? Eu preciso melhorar Talvez a melhor forma Não vou falar tudo, né? Preciso expor aqui para vocês As minhas falhas As que eu posso eu vou contar Preciso melhorar Com o tratamento com minha esposa Preciso cuidar dela melhor Preciso servir vocês melhor Preciso estar próximo mais do meu irmão Preciso ser mais calmo Preciso trabalhar Estudar mais a palavra do Eterno Mas todos nós, irmãos Precisamos fazer uma autoanálise E olhar o que que nós estamos presos Espiritualmente Que precisamos ser libertos E por isso que o Eterno nos ordena Para que todo ano De forma contínua De forma recorrente Nós possamos celebrar peça Para lembrar que Não é só uma prisão física Mas uma prisão espiritual Que nós precisamos de fato ser liberto E isso só vem com oração Com o estudo da palavra Com o amor próximo Eu tenho uma mente muito aberta Para ouvir as pessoas, né? E esse dia eu estava ouvindo uma psicóloga Ela não é cristã E eu guardo as coisas que são boas E as que eu não gosto Eu jogo de lado Ela não é judia também Ela não tem essa compreensão judaica É uma secular E ela dizia assim Eu enfrento tantos problemas Nos meus consultórios de depressão Que o melhor caminho Que eu encontrei Durante os meus 30 anos Como psicóloga Foi orientar as pessoas Que estão vivendo depressão Que a melhor forma Que elas têm de sair da sua depressão É se envolver com o problema das pessoas Eu achei isso tão fantástico Tão fantástico Tão maravilhoso E é tão bíblico Que ela quis dizer Que é o sentido que diz Que mais bem-aventurada a coisa É dar do que receber Porque quando você se envolve Com os problemas das pessoas Quem de fato você está ajudando É você mesmo Porque você está recebendo Você está ganhando Quando você abre mão dos seus problemas E vivencia do seu próximo Porque você vai ver que o seu problema Ele é pequeno Diante das dificuldades e problemas Que o seu irmão está enfrentando E você dá valor Aquilo que Deus te deu Você concentra a sua mente Naquilo que fato que Deus te deu Então resumo Por que que nós celebramos Peça anualmente? Para lembrar Que assim como Deus libertou A nação de Israel fisicamente Ele está trabalhando diariamente Para que nós sejamos libertos Espiritualmente Espiritualmente Esse é o primeiro sentido Que eu queria dar de peça para vocês Êxodo capítulo 12 Diz que o sangue foi passado Nos umbrais da porta E é uma visão mais clara Irmãos Eu já tentei Eu falei isso no ano passado Eu já tentei buscar Em vários ensinos judaicos Para dar o significado Por que o sangue Como que o judeu pode explicar isso Por que o sangue Nos umbrais da porta Eu não encontro Um ensinamento judaico Sobre essa parte Sobre vários temas Agora sobre o sangue Eu não consigo Alarca Tentei encontrar Eu falei assim Como que eu vou justificar isso Porque assim Se Deus não quisesse Representar isso em Yeshua Basta que Deus tirasse do Egito Basta que mandasse fazer o sacrifício Do cordeiro Pascal Porque o sangue Qual o significado De passar o sangue Nos umbrais da porta O que representa a porta A porta serve para que? Para que possa Entrar Para que o sangue do cordeiro Guarde a entrada da sua boca A entrada do seu olhar A entrada do seu ouvido Principalmente A entrada do teu coração E eu não tenho como imaginar isso A não ser a graça Todos nós recebemos A graça De graça Não a merecemos Pelo contrário Temos deméritos Mas nós Após isso Assim como a nação de Israel Teve que labutar E lutar Para a santidade E para a libertação Estamos nós aqui A lutar Pela nossa santidade E para a nossa libertação Todos nós Estamos aqui a lutar Todos Eu quero mostrar para vocês E isso me encanta muito Nos ensinos judaicos Isso me encanta muito Nós não pegamos ontem Não fizemos quatro perguntas Com as crianças Quatro perguntas As quatro perguntas Dentro do contexto judaico Elas tem várias Elas tem Elas tem vários significados Né? Eu quero dar um a vocês Que eu aprendi com o Rabino E o Zafchulam Quero compartilhar com vocês Os judeus Dentro da nossa cultura A cultura ocidental Posso dizer isso, né? Só existe a questão Do bom e do ruim Do preto e do branco Da esquerda e da direita, né? É como se não houvesse Um equilíbrio Dessas forças Era como se houvesse Só um lado Antagônico ao outro Eu tenho a direita Eu tenho a esquerda Eu tenho o preto Eu tenho o branco Não existe o cinza Não existe uma cor Que traz um equilíbrio Na cultura oriental Isso é muito presente Existe o preto Existe o branco Existe o lado antagônico Mas existe também Aquelas pessoas Que estão num campo intermediário E quando nós visualizamos Essas características De pessoas A maioria de nós Estamos inseridos Nesses intermediários Nesse intermediário Por quê? Na cultura judaica Quando você visualiza As quatro perguntas No sede de peça Tem uma representatividade Muito grande De uma família E ali representa Quatro tipos de judeus Quatro tipos de características De judeus Nessas quatro perguntas Existe o judeu Que é sábio Que representa O sábio Que vai fazer uma pergunta Existe o judeu Que é perverso Existe Esses dois aqui São os antagônicos O sábio e o perverso Existe o judeu Que é desinteressado E existe o judeu Que é simples É desinformado Ele não tem curiosidade De avançar De evoluir Deixa eu mostrar aqui Melhor pra vocês Pra que vocês entendam É... Ah, eu não li a outra parte Mas tem problema Olha Os quatro tipos de pessoas Falam assim O judeu sábio Ele é o que faz Essa pergunta aqui Quais são os testemunhos Estatutos Eleis que o eterno Nos ordenou Este é aquele Que deseja compreender Para viver Na prática Os ensinamentos O filho bom Da Hagadá É participativo Ele é inclusivo É o que se envolve Com Deus E traz os outros Ao envolvimento É ele que quer viver E espalhar As boas novas Este É o sábio Também existe o simples O simples Ele faz a pergunta O que estamos fazendo Aqui nessa celebração O que que nós estamos Fazendo nessa celebração Ele quer participar Mas lhe falta o conhecimento Pois ele faz de tudo Mas sem compreensão O filho simples Por que isto? O que nós estamos Fazendo aqui? Sobre o que é isso tudo Que nós estamos fazendo, Jorge? Ele é o que faz Essa pergunta O perverso Ele faz a seguinte pergunta O que este fardo Dessa festa Serve para nós? Ou serve para vocês? Ele é orgulhoso A festividade Não tem significado Pois o orgulho Governa Fazendo desconhecer A necessidade De evolução espiritual O filho perverso Da Hagadá É aquela pessoa Que se retirou Do público Ele se separou Ele está fora Do caminho Ele não quer saber Sobre Deus E sua criação Ele não quer se envolver O filho Que não tem pergunta Esse é aquele desinteressado Ele não tem pergunta nenhuma É o filho Que pouco se expressa Pouco se interessa Ele é passivo Ele é muito suscetivo A ser influenciado O filho O filho que não tem Uma pergunta Ou que não sabe Pergunta nenhuma É o do tipo De característica Onde ele Desconhece Ele é frágil Gravem comigo Tem o sábio Tem o perverso Tem o simples E tem o desconhecido Por que Que os judeus Colocaram Esses quatro Tipos de pessoa Dentro do contexto Da Hagadá Para dizer Que peça É uma festa Em família Onde nós estamos Buscando Agregar O ser humano O povo judeu Não é um povo Que separa As pessoas Pelas suas Desqualificações Mas ele agrega As pessoas Independente Da sua capacidade Intelectual Ou da sua vontade De servir a Hashem Porque o nosso trabalho É de juntar Não é de segregar Não é de expulsar Mas de trazer As pessoas Dentro do sede De peça Para que de fato Ele seja transformado O sentido Aqui que está É que a gente Tem a mania De achar Eu tenho o bom E só esse serve Quem aqui é bom? Levanta a mão Quem aqui é bom? Levanta a mão Quando uma chia Foi perguntada Fala Bom é só um Que é Elohim Eu tenho o sábio Eu tenho o perverso Eu tenho o simples Eu tenho o desinteressado Aqui está querendo Nos ensinar Irmãos Que nós somos Uma comunidade E que se nós E nós só evoluímos Como comunidade Se estivermos Juntos Você quer ver Esse ensinamento de Yeshua? Vai comigo Em Mateus No capítulo 13 Essa característica de pessoa Ela é tanto representada Na Haggadah Como em Sukkot Tanto na Haggadah Como em Sukkot Na festa de tabernáculos Espera aí que eu vou falar um pouquinho Com vocês Talvez vocês estão com sono Podem lavar o rosto Fala Toma um cafezinho Mateus capítulo 13 Verso 1 diz assim Naquele mesmo dia Yeshua Veja se não é o mesmo conceito Da Haggadah Veja se não é o mesmo conceito Da Haggadah Naquele mesmo dia Yeshua saiu de casa E assentou-se À beira do mar Ajuntaram-se Grandes multidões Ao seu redor Por isso entrou num barco E assentou-se Enquanto toda a multidão Estava em pé na praia E falou-lhes de muitas coisas Por meio de parábolas Dizendo Certo semeador Saiu a semear Enquanto semeava Parte da semente Caiu à beira do caminho E vieram as aves E a comeram Outra parte Caiu em terreno Pedregoso Onde não havia Terra bastante E logo nasceu Porque a terra Não era funda Mas saindo do sol Queimou-se E secou Porque não tinha raiz Outra parte Caiu entre espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram Outra boa Outra caiu Em boa terra E deu fruto Uma semente Produziam a cem A outra setenta E a outra Trinta por um Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Aproximando-se dele Os discípulos Disseram Por que falas Por que falas Conosco Somente por meio De parábolas Respondeu-lhe Exua Porque a voz É dado Conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a eles Não é dado Aos que tem Lhes se lhe dará E o que tem Em abundância Ao que tem Se lhe dará E terá em abundância Ao que não tem Até aquilo que tem Lhes será tirado Por isso Lhes falam Por parábolas Porque eles vendo Vendo não veem E ouvindo não ouvem Nem compreendem Nele Nele se cumpre a profecia De Isaías Certamente ouvireis Mas não compreendereis Certamente vereis Mas não percebereis Pois o coração Deste povo Está endurecido E ouvira da má vontade Com seus ouvidos E fechará Olha o verso 16 Bem-aventurado Porém os vossos olhos Porque veem E os vossos ouvidos Porque ouvem Pois em verdade Vos diga Que muitos profetas E justos Desejaram ver O que vós vedes E não viram E ouvi o que ouvis E não ouviram Escutai Pois a palavra Do semeador Ouvindo alguém A palavra do reino E não entendendo Venha o maligno E arranca O que lhe foi semeado No coração Este é o que foi Semeado A beira do caminho O que foi semeado Em terreno Pedregoso É o que ouve A palavra E a recebe Imediatamente Com alegria Mas não tem raiz Em si mesmo Antes é de pouca duração Chegada a angústia E a perseguição Por causa da palavra Logo um abandona O que foi semeado Entre espinho É o que ouve A palavra Mas as preocupações Deste mundo E a solução Das riquezas Sufoca a palavra E ela fica Infrutífera Entretanto O que foi semeado Em boa terra É o que ouve A palavra E a compreende Ele dá fruto Produz a 100 A 70 E a 30 por um Quando a gente olha Coronel Esses quatro tipos De pessoas Não tem quatro tipos O da beira do caminho O que está entre a pedra O que está entre o espinho O que está dando fruto Quatro tipos Igual Hagadá Igual Sukkot Quando a gente olha Esse texto Afonso Na compreensão cristã O único que presta É o que dá fruto Era como se os outros Não fizessem mais parte De um seio De uma comunidade Pelo contrário Aqui Exu está dizendo Que toda comunidade Tem esses quatro tipos De pessoas O que dá fruto O que foi semeado Entre as pedras O que foi semeado Entre os espinhos E aquele Que está à beira do caminho Só que nós não podemos Deixar de ajudar O que está Entre as pedras O que está Entre os espinhos E o que está À beira do caminho Comunidade é assim Irmãos É o que dá fruto Vem a incentivar Para aquele que ainda Não aprendeu a dar Vem a dar Eu falo que aqui Na congregação A gente está cheio De mimimi Rita Cheio de mimimi Falei isso com a Flavinha Hoje de manhã As pessoas deixam de vir aqui Ah, porque essa congregação Não tem programa de evangelismo Ah, porque essa congregação É isso, é aquilo Ah, porque essa congregação Tem o defeito de tal Se a gente fosse criar A quantidade de ministério Que você fala A gente ia ter Mais do que o período Da Dilma Que tinha ministério No governo dela Teríamos mais Do que no período dela E você sabe O que é engraçado Que quando você levanta O ministério Que a pessoa quer Ela nem se propõe A ajudar Aí vem o Francisco Fala alguma coisa Que a pessoa não gosta E eu falo Ah, não vou Não, aquele pastor Ah, ele me incomoda Não fala Aí vai Não gosta Que o que a Rita diz Irmãos Na verdade As pessoas Não aprenderam A tratar A si próprias Pega uma comunidade Na Bíblia Uma comunidade citada A de Éfes A de Colossenses A de Corinto A de Romano Me mostra uma Que não tinha problema A gente estava ouvindo Uma pregação Que falava isso Me mostra uma comunidade Que não tinha Na comunidade de Corinto Está falando Que alguém Se relacionou Com a mulher Com a madraça Com a mulher do pai Da comunidade de Colossenses Problema de religiosidade Um monte de problema Em todas as comunidades Sabe o que é o problema? Comunidade Só se tem raiz Quando você enfrenta problema Não quando você foge E vive a sua vida Achando que você é o mais santo Que você é o melhor Que essa comunidade É muito imperfeita Para a sua capacidade intelectual Ou para o seu evangelismo Ou para o seu lado santo E você não cria raiz Em lugar nenhum Nós estamos cheios De mimimi Porque eu gostaria Que essa congregação Fosse dessa forma Eu gostaria Que a palavra Fosse desse jeito Que o louvor fosse assim E vai pulando De galho O galho Não tem raiz Em lugar nenhum E não aprendeu A tratar a si mesmo É muita igreja Pastor Pastor Profetizando sua vida Coronel É muita igreja Vai rodando Até dizer Chega Ah não Essa aí Nossa Eu vou dizer Esse negócio de judaísmo Negócio de festa judaica Que coisa chata Ah eu vou e vou para lá E também Ah lá é muito liberal Aqui é muito ortodoxo Lá é muito liberal E vou para outra igreja Irmãos Nós não aprendemos A viver em comunidade Comunidade é assim Às vezes você se entristece Mas você vai lá Pede perdão E você ama Você aprende Você olha a falha do irmão Fala Meu irmão não aceita Você vê o seu irmão caído Fala Levanta-te Pois o nosso Messias Enfrentou este mundo E venceu E nos deu Para que tenhamos bom ânimo É assim As pessoas na hora Que pegam alguém Adutério Fala Vem cá na frente Ó Esse aqui cometeu Adutério E o adutério Que você comete na internet Ninguém sabe E o adutério Que você comete falando Que ninguém fala Que ninguém sabe Esse aqui você vai expor Ah vão expulsar Vão tirar do louvor Eu tiro mesmo Se a pessoa falar assim Não eu estou adutério E eu quero continuar em adutério Aí sim Agora falei Eu aduterei Estou aqui arrependido Não deveria ter feito Confessei a minha esposa Então o lugar certo é aqui Pessoas imperfeitas Porque se você fosse perfeito Irmão Ah Eu acho que você não estaria Nessa congregação não Seria muito difícil Você conseguir Congregar com as nossas imperfeições E se você Essa congregação é perfeita É o que diz lá a pregação Por favor Não vem pra ela Não que você vai estragar É Irmãos É assim Nós somos imperfeitos Assim a comunidade Pensa é isso Não seja igual Eu sempre falo isso Não seja igual Caim Caim falou assim Deus perguntou Onde está o teu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade Pelo meu irmão? Tem Você tem Caim A Rita tem Para com vocês Para comigo Alfredo Eu para com vocês Flavinha para com vocês Vocês para comigo Eu sempre falo Às vezes falo assim A Francisco me ajuda Preciso compartilhar Às vezes o Francisco Precisa de uma ajuda Precisa de uma oração Uma palavra amiga Ah Eu vou sair da congregação Porque o Francisco Que o que pode Não se preocupa não Minha irmã Criança é assim Nós amamos Do jeito dela Às vezes a gente acha A pessoa fala Ah Francisco não vai me visitar Eu gostei do pastor falando Ó A mesma distância Para eu te visitar É você me visitar Minha mãe Ela não está aqui não Eu vou citar ela Que ela me permite Tá? Minha mãe não está Eu acompanho na internet não Mas eu falo com ela Que eu cito aí Minha mãe esse dia Chegou e falou assim Meu filho Você acredita Que eu estou numa igreja Que hoje ela frequenta aqui Ela é membro Da nossa casa Ela me chama de pastor Eu falo Mãe me chama de filho Que a autoridade é maior E filho do que pastor Autoridade da senhora É maior do que a minha De pastor Aí ela chegou e falou assim Meu filho Você acredita que eu estou na igreja Tem quatro anos O pastor não foi visitar? Eu falei É mãe? É Eu falei assim Mãe a sua igreja Lá onde você frequentava Tinha quantos membros? Dois mil membros Eu falei Mãe vamos fazer um cálculo Aqui comigo Dois mil membros Nós temos 365 dias Num ano Para um pastor conseguir Visitar os dois mil membros Ele teria que todo dia Visitar um membro E ele ia passar Um bom tempo aí Uns cinco ou seis anos Só visitando pessoas Para conseguir encontrar todo mundo Irmão Sai desse mimimi Sai dessa exigência De colocar o teu fardo Para o teu próximo Você pode Precisar do teu próximo Nós estamos aqui Para te apoiar Mas o que diz os abinos Se eu não for por mim Quem será? Se eu não tratar a mim mesmo Quem tratará? É lógico que nós servimos a Deus Que nos trata Só que nós precisamos Fazer a nossa parte Cheio de chorinha Ninguém me ligou No meu aniversário Ninguém falou um ai comigo É lógico que A gente precisa melhorar Em amor E estar próximo de vocês Tá irmãos? Por favor Nós não estamos tirando Essa responsabilidade Eu estou falando Que nós temos coisas Importantes E que a gente precisa entender Que comunidade é assim Com problemas Família é assim Quem não teve problema Dentro da família? Só que você deixa de conviver Eu falo com as pessoas Que não frequentam a congregação Cuidado Cuidado Se você não frequenta a congregação Porque você está com problema De distância Não tem condições de ir Eu até concordo com você Mas que você não faz Porque você acha Que você é muito santo Que a compreensão Que você tem da palavra É muito profunda Cuidado Na verdade Você não aprendeu A tratar e a viver em sociedade A maioria dos casos é assim É lógico que tem suas exceções Tá bom? Eu já me delonguei demais Nesse tema, né? Por isso que Yeshua, irmãos Em peça Ele começa a lavar os pés dos discípulos Por isso que ele lava os pés dos discípulos E ele diz assim Vocês me chamam de mestre e senhor E dissestes bem Porque eu sou Então se eu sou um mestre Se eu sou um rabino Se eu sou o messias de vocês E estou lavando o pé de vocês Faça um pelos outros O que ele está querendo ensinar? Você vai encontrar, irmãos Com problema Com imperfeições Com dificuldades Com problemas sérios na família Se a gente for descrever Todos nós temos problemas familiares Vamos lavar os pés uns dos outros Não é chegar no dia de peça E todo mundo botar a bacia E ficar aqui beijando o pé da pessoa Lavando o pé Mas é enfrentando o problema Ajudando o próximo Estando do lado Conversando Sendo bom, meu amigo Falando a verdade Às vezes você precisa conversar A verdade com as pessoas Mas é assim Peça Resumindo Ela fala de uma libertação espiritual E fala de uma vida Coletiva Coletiva E aqui só para Eu tenho mais dez minutos Eu não sei se eu vou terminar daqui Os dez minutos Mas eu tenho os dez Peça Por que nós celebramos peça No contexto judaico Eu queria entrar isso aqui com você Primeiro, irmãos Eu falei ontem A característica da nossa congregação Precisamos trabalhar por isso E mesmo se não fosse Uma congregação judaica Eu não acho que aqui É uma questão de cultura Aqui é uma questão de referência Estabelecida pelo Eterno E eu vou te mostrar isso Na carta que Paulo enviou A comunidade de Romanos Olha que interessante Romanos capítulo 9 Irmãos, quando você pega O Alarcón gosta muito desses textos Quando você pega Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 11 Você vai ver que Paulo está falando ali Da relação entre judeus e gentios Entre o chamado para os judeus E o chamado para os gentios E Paulo é tão corajoso, Roberto Que ele fala igual Moisés Quando estava lá em Êxodo capítulo 34 Moisés pedindo a Deus Perdão pelo pecado de bezerro de ouro Moisés chega para Deus e fala assim Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo Se o Senhor não for com esse povo Me risca do livro da vida Tem que ser um homem com muito mérito E muita obediência Para ter coragem de falar isso Para o Criador, né? Olha a coragem E a vida santa que Moisés levava E Paulo fala também Com a ousadia tremenda Que ele chega e fala assim Eu desejaria ser separado de Exua Por causa dos meus compatriotas Olha o amor que ele tinha por Exua Era tão profundo Era tão profundo, Santo Que ele teve coragem de dizer uma palavra dessa Que ele sabia que isso era impossível Pelo apego, pela proximidade que ele tinha com Machia Pelo conhecimento e experiência que ele teve com ele Eu desejaria E ele fala, ele começa esse texto falando assim Em Exua digo a verdade e não minto Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Que tenho grande tristeza e continuo a dor no meu coração Porque eu mesmo poderia desejar Ser a anatema de Exua Amaldiçoado por ele Por amor de meus irmãos Que são os meus parentes segundo a carne Olha que interessante que ele fala Por que que nós estamos celebrando o peça dos moldes judaicos Que eu quero te mostrar aqui Eles são israelitas Dos quais São adoção Vamos falando comigo? Adoção de filhos A eles pertencem A eles pertencem A eles pertencem A eles pertencem O que é culto aqui, irmãos? Culto você está achando que é só É Shabbat É as festividades É o período Da celebração do Shabbat É isso que é culto A eles pertencem A eles pertencem A eles pertencem A eles descendem Ou seja, ele está dizendo Que aos judeus foi dado as promessas As festividades Foi dado aos patriarcas Foi dado a Torá Foi dado as promessas Isso não foi abrogado Ele está citando A eles pertencem Nem por serem descendência de Abraão São filhos de Abraão Mas em Isaac será chamada a sua descendência Isto é Não são os filhos da carne Que são os filhos de Deus Mas os filhos da promessa São contados como descendência Porque a palavra da promessa é esta Por este tempo virei E Sara terá um filho O que ele está querendo dizer? Vamos traduzir de forma clara? Ele está querendo dizer Que aos judeus foi dado as promessas Foi dado o culto Foi dado a lei Foi dado a promessa E essa referência Ela é imutável Ela jamais pode ser anulada Deus estabeleceu assim Independente do que faça a nação de Israel É o que diz Jeremias capítulo 31 Israel jamais deixará de ser um povo diante de Hashem Jamais deixará E aqui ele fala assim Só que a questão de ser filho de Deus Não é a questão só de ascendência Ele não está anulando a ascendência Ele está dizendo que não é só isso Você lembra que Pessa não é só a saída do Egito fisicamente? Ela tem um lado espiritual Ser filho de Deus não é só uma questão de Ter uma descendência Ter uma ascendência judaica Ser filho de Deus é uma promessa Aí ele fala assim A promessa de Deus não está sobre Abraão Mas sobre Isaac Por que sobre Isaac ele fala? Como que Isaac foi gerado irmãos? De uma forma sobrenatural Quantos anos tinha Abraão? Cem Quantos anos tinha Sara? Noventa Imagina uma mulher de noventa anos Gerando um filho E Deus fala a promessa O que ele está querendo dizer? Que assim como Isaac foi gerado de forma sobrenatural Também a comunidade fora do padrão normal de ascendência Que seria a segunda carne É gerado de forma espiritual conforme a promessa Só que existe uma referência que vem de uma descendência o que? Física E aí, vamos passar para Romanos capítulo 11 O que eu estou querendo te mostrar? A referência que nós temos judaica Ela não é opcional Ela é estabelecida pela palavra de Hashem Não é opcional Não existe essa opção de falar assim A igreja tal vai celebrar de uma forma A igreja tal celebra a outra porque ela é gentílica A igreja tal celebra a outra porque ela é mais pentecostal A outra é mais tradicional Não, a referência ela é única É lógico que você pode adaptar uma coisa ou outra Mas os princípios básicos Eles precisam permanecer E aqui ele fala em Romanos 11 Convosco falo, gentios Que enquanto for apóstolo dos gentios Exalto o meu ministério Para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes da minha carne E salvar alguns deles Eu vejo um monte de pastor falando que a gente precisa Trazer ciúme para o judeu Vou te fazer a pergunta e responde Você traz ciúme para o judeu com o domingo? Responde Você traz ciúme para o judeu com o vinho de Páscoa? Você traz ciúme para o judeu celebrando o Natal? Nada disso, irmão Você só consegue trazer ciúme para alguém Se você pega dele Aquilo que pertence a ele Domingo nunca pertenceu ao judeu Natal nunca pertenceu ao judeu Como que Paulo está querendo gerar ciúme? Paulo só podia gerar ciúme Se ele estivesse praticando as mesmas coisas Que os judeus praticam As mesmas práticas que eles observam E salvar alguns deles Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo Qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas Primícias são santas Também a massa ou é E se a raiz é santa Também os ramos são Vamos parar para pensar Quem são essas primícias aqui que ele está citando? Pode falar sem medo? Quem é a primícia? Quem foi primeiro recebeu o chamado Para levar a lei Levar o culto Quem? A nação de Israel O povo judeu As primícias são santas O que ele está querendo dizer? Vamos imaginar uma árvore Como que uma árvore é gerada? Ela primeiro precisa ter raiz Depois gera o tronco Depois gera os ramos Depois vem os frutos Não é assim? Ele está querendo dizer O fruto não é o objetivo final de uma árvore? Não é o objetivo final? Se ele está dizendo que os frutos que foi Que é a nação de Israel É santa Tudo aquilo que antecede a nação de Israel Também é o que? Santo Quem gerou a nação de Israel? Hashem De onde que veio a nação de Israel? Abraão, Isaac e Jacó De que que foi gerada a nação de Israel Saindo do Egito? Como que foi sendo gerada a nação de Israel? A Torá sendo dada? Como foi gerada a nação de Israel? Os profetas ensinando e profetizando? O que que ele está querendo dizer? Tudo que antecede o povo judeu Faz com que o fruto final seja santo E essa raiz Esse tronco Esses ramos Também são É o que ele está dizendo Se as primiças Se os frutos são santos Também a massa o é Se a raiz é santa Também os ramos são E se alguns dos ramos foram quebrados E tu, sendo jambuzeiro Foste enxertado no lugar deles E feitos o que? Participante da raiz E da seiva da? Oliveira Vou fazer a pergunta O que que sustenta a nação de Israel hoje? Eu vou respondendo e você vai me falando Hashem? Sim? A Torá? As festas bíblicas? O Shabbat? O amor ao próximo? A fidelidade a Hashem? Isso faz parte da raiz que sustenta Israel? Pois bem A mesma raiz é o que sustenta a ti Não te glorie contra os ramos Contra os judeus Porque se contra eles te gloriares Não és tu que sustenta a raiz Mas a raiz a ti Por isso que eu falo com esses amados irmãos e pastores Amigos meus Nós temos uma referência que é judaica E não foi o ser humano que estabeleceu isso Foi o criador Se você continuar lendo Eu não posso Por causa do nosso tempo Diz assim Que eles são inimigos por causa do evangelho Mas são amados por causa dos Patriarcas Porque os dons e os chamados de Deus São irrevogáveis É claro O Paulo está sendo claro Por mais que eles tenham rejeitado Yeshua Hamashia Os dons e os chamados que Deus deu aos filhos de Israel É irrevogável Irrevogável Também os méritos dos patriarcas Tudo que você citar Dos filhos de Israel faz parte Por isso que eu falo lá Quando Yeshua estava ensinando Aquela mulher samaritana Que ela pergunta assim Yeshua os nossos pais dizem que é nesse lugar A voz dos judeus dizem que é nesse lugar Que devem adorar O que ele responde? Minha filha Vocês os samaritanos adoram o que não conhecem Nós os judeus Nós No plural Os judeus Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem Ele poderia ter falado assim A salvação vem de mim Mas Yeshua sabia E sabe Que o plano de redenção do eterno Ele é amplo E Nissim, Abraham, Isaac, Jacó, Moisés E nos profetas Todos esses fazem parte do plano de salvação E através da nação de Israel Foi levantada uma chia Que é o ápice dessa redenção Por isso que tudo foi feito por meio dele Para ele Então ter a referência do povo judeu Irmão, não é algo opcional É algo que nós precisamos vivenciar Porque essa raiz sustenta os gentios E aqui, ó Não vou ter tempo de falar Mas ali em 1 Coríntios Que eu acho engraçado Que depois você lê em casa 1 Coríntios capítulo 14 Paulo estava ensinando Para a comunidade de Corinto Que era uma comunidade gentílica Possivelmente tinha alguns judeus Mas era uma comunidade gentílica Que havia desordem no culto Eu imagino como devia ser, né? Falar em línguas Bater o pé Apagar luz E gritar E chorar E tal Vem de uma religião pagã Possivelmente Alguma cultura você leva consigo, né? E Paulo está ensinando A ordem do culto Ele começa a falar Ó, se alguém está falando em língua Não fique falando em línguas Dentro da comunidade Sem que ninguém entenda Que age intérprete E aí ele começa a dar a ordem no culto Chega uma hora Lá no capítulo 14 Que ele fala assim Saiu de vós a palavra de Deus Paulo puxa a autoridade dele Como judeu Como judeu Saiu de vós a palavra de Deus Ele está querendo dizer assim A quem Deus confiou os oráculos dele? Ao povo judeu Então escute O que eu estou falando a você E lá no final ele fala assim Porque o que eu estou dizendo São mandamentos do Senhor Essa autoridade Essa referência É judaica Quer queiram, quer não Ela é judaica Só para eu antecipar um pouquinho E a gente entender Por que o cristianismo desvirtuou, irmãos O Rabino Mateus Tem um estudo que eu acho fantástico Depois, se vocês quiserem Eu compartilho com vocês Mas a festa de peça, Rita Ela nunca, até o segundo século Ela era a mesma festividade Eu acredito que a comunidade de Corinto Ela tinha uma diferença Da comunidade de Colossenses De Filipenses E assim por diante De Romanos Algumas características diferentes Com certeza havia Isso faz parte da cultura Isso faz parte Mas a essência da festividade não mudava Peça era celebrada com pães asmos Com cordeiro pascal Peça era celebrada com ervas amagas Eu não tenho dúvida Porque quando o Paulo lá Está dizendo assim Tirais o fermento velho E vivam os asmos da sinceridade Era como se eu estivesse falando assim Flavinha Por favor, tira a taxa Selic Ô Roberto Para de observar o CDI O que eu estou te dizendo, Roberto? Algo que não é da área dele Eu vou estar dizendo para o Roberto Falar assim Roberto, não invista o seu dinheiro no CDI Não, que isso não presta Flavinha, ó Não vai em nada que tenha como base A taxa Selic, não Flavinha, eu falo assim Mas que história é essa, Francisco? Por que você está falando? Porque esses termos eu conheço Flavinha, não vai em renda fixa Não vai em renda variável Porque é o que eu trabalho É o meu cotidiano Se Paulo estava falando Para tirar o fermento velho Viver os asmos da sinceridade Ele estava falando Para quem conhecia o quê? A realidade Para quem conhecia os termos Que ele estava utilizando Então se ele fala Tira o fermento Usa os asmos da sinceridade Como ervas amargas Ele está querendo dizer Para pessoas que compreendiam A sua mentalidade Compreendia a sua mentalidade Eu falei ontem Que o concílio de Nicea A partir do segundo Finalzinho do segundo século Começou a haver diversas divisões Dentro das comunidades Vamos dizer assim Cristãs no oriente Diversas divisões Havia a questão ariana Irmão, você imagina A quantidade de paganismo Que os judeus enfrentaram Eu vou citar só alguns A questão grega Helenística A questão romana Que estava expandindo Cada vez mais O gnosticismo Você pode Você pode colocar Diversas Teorias Que podemos dizer Teologias Pagãs Diversas E neste momento Havia a questão ariana A questão ariana Era uma questão Da divindade de Exua Que é o que dá Depois no concílio de Nicea A discussão Sobre a questão Da trindade Que está De forma permeada Dentro das comunidades evangélicas Nesse concílio de Nicea O imperador Constantino Porque haviam Dois impérios Romanos Ele foi dividido Havia um imperador Constantino Onde em 325 Ele convoca bispos De diversas comunidades cristãs No oriente Diversas Até na Europa Quem presidiu esse concílio Foi o Ózio Que era o bispo de Córdoba Foram convidados Mais de mil bispos Bispos eram líderes Das comunidades Né? Desses mil Compareceram Segundo algumas cartas De 200 a 70 A 318 bispos O que que eles discutiram? Eles queriam unificar As comunidades De uma forma padrão Trazendo um credo Que unificasse a cristandade Para que elas tivessem Uma só referência Se você estudar Um pouquinho de história Você vai ver como que os judeus Messiânicos e não-messiânicos Foram perseguidos Durante esses séculos Se juntar os judeus Era ser contra Roma Era ser contra Roma Nesse concílio em 325 Eles decidiram duas questões básicas Teve várias outras Mas duas básicas A questão ariana Que era a questão da trindade E a questão Da festa de peça Eu falei isso ontem Eles decidiram naquele Porque haviam pessoas Que queriam celebrar peça Dentro do contexto judaico Que celebravam Comunidades Celebravam dessa forma E haviam outras Que não celebravam Olha o que que eles escreveram Após a decisão Que eles tiveram Que eles escreveram Uma epístola Para a carta Da igreja de Alexandria Olha aqui Epístola enviada A comunidade de Alexandria Na qual diz Nós também Leviamos As boas novas Do acordo Relativo à Sagrada Páscoa Isto é Em resposta Às suas orações Essa questão Também foi resolvida A questão da Páscoa Todos os irmãos do Oriente Que até o momento Seguiram a Páscoa judaica A prática judaica Porque aqui está em azul A prática judaica A partir de agora Observarão os costumes Dos romanos E de vocês E de todos nós Que desde os tempos antigos Mantivemos a Páscoa Juntamente com vocês Até este momento Antes do concílio Muitas comunidades Celebravam Pessa Dentro do contexto judaico E aqui houve um acordo Para que a cristandade Unificasse Tendo uma referência Estabelecida por eles O que que eles decidiram? Primeira coisa que eles decidiram A data da festividade Não vai ser mais a judaica Vai ser a que nós estamos Estabelecendo agora Eles decidiram o seguinte Que É até difícil falar Mas é dessa forma No primeiro domingo Na primeira lua cheia Após o equinócio Da primavera Que é o dia 21 de março É a data Da Páscoa cristã Então o primeiro domingo Da primeira lua cheia A partir do dia 21 de março É a data Da festa cristã Tiraram tudo aquilo Que era judaico de trás Isso não foi Irmãos Uma coisa fácil Os estudiosos falam Que foram mais de 300 anos Para que de fato Isso fosse arrancado Porque houve resistência Houveram resistências Então a referência Que nós temos hoje Ela é judaica Porque ela é bíblica Foi assim que o Eterno Estabeleceu Nós precisamos Eu falei isso ontem Está na hora de trazer Yeshua de volta Para casa Este papel é nosso De fazer com que Yeshua volte de volta Para o povo judeu O judeu imagina Que Jesus é um Deus cristão Que não tem nada a ver com eles Você encontra Diversas histórias De judeus Que quando pega A Brida Radachá E fala assim Que troço judaico É esse aqui Que situação é essa Que nunca ouvi falar disso Não tem nada mais judaico Do que Yeshua Hamashia Yeshua recebeu A sua circuncisão Ao oitavo dia O seu nome Foi adado Ao oitavo dia Conforme com todo judeu A sua mãe Cumpriu O seu período De purificação Ele foi apresentado No templo Ele fez seu bar mitzvah Ele era reconhecido Como rabino Sem ensinar em nenhuma comunidade Sem estudar em nenhuma escola rabínica Que já existia naquela época E se alguém chama outro De rabino Israel Não é qualquer pessoa Então não existe Nada mais judaico Do que Yeshua Então precisamos Trazer o nosso Messias De volta Para casa Isso fala de Shabbat Isso fala de festas bíblicas Isso fala de amor ao próximo Isso fala de respeitar De unificar as pessoas E este é o nosso trabalho Então para resumir Peça É uma festa familiar Onde nós estamos aqui Lutando um pelo outro Para com esse mimimi De que eu não vou tocar Porque o meu irmão é chato Eu não vou estar aqui Porque o outro fala demais Porque não tem esse ministério Não tem aquilo Vem nos ajudar É assim que vive a comunidade As pessoas querem tudo prontinho Agora lá botar Para levantar o alicerce As colunas da casa Ninguém quer botar a mão na massa Só quer depois Que você bate a laje Do que você bota o piso Lá direitinho Que você bota a água na massa Aí a casa está bonitinha Com ar-condicionado Todo mundo vem Trabalhe junto Que aí o seu mérito Será muito maior Diante de Deus Tá bom? Que o eterno nos abençoe E agora vamos fazer a saudar Bem rapidinho Eu não poderia Deixar de De falar aqui Para vocês Da saudar Porque foi Neste dia de peça Exatamente que nós estamos vivendo Vivenciando hoje Que Yeshua estabeleceu A saudar Preste atenção aqui em mim A saudar É uma aliança Que nós assumimos Com o nosso Messias Uma aliança Todas as vezes Que nós comemos Desse pão E nós bebemos Desse cálice Nós estamos Internalizando O nosso Messias Dentro de nós Para que Venhamos vivenciar A santidade Que ele vivencia Então irmãos É um compromisso Que nós temos Que cada dia Nós vamos evoluir Mais e mais Eu não consigo Olhar para o Francisco E falar assim O Francisco é cheio De méritos E de santidade Perfeita Que faz com que O Francisco seja digno De internalizar O Messias nele Mas eu sei Que eu quero Cada dia Evolucar como ser humano E esse é o sentimento Que cada um de nós Precisamos ter Então não é o lado De perfeição Do Roberto Da Flávia Do Afonso Da Márcia Do Leandro Não é esse sentido O sentido é Se eu tenho algo A perfeiçoar O meu desejo É melhorar sempre É isso que Yeshua nos diz É isso que ele nos ensina Aquele que lançar a mão Do arado E olhar para trás Não é digno de mim Então não olhe para trás Não olhe nas dificuldades Não retroceda na sua vida Evolua sempre Se você evoluir sempre Você está cumprindo O chamado do Messias E de fato Ele vai internalizar A santidade Que Deus estabeleceu Na tua vida O que você está cumprindo 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 Obrigado.